Oi Suzy, você faz a abertura? Pois não, prezados professores, professoras, prezados funcionários, prezada professora Andrea Bombonati Lopes, boa noite. É com grande satisfação que o nosso colégio, o Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, recebe a todos para o segundo dia do terceiro ciclo de palestras Formação Continuada dos Docentes Cotiu 2022. Já tivemos a palestra Gênero, Sexualidade Consciência e as Diferenças e hoje teremos a palestra Como enfrentar os desafios do retorno às atividades presenciais pós-pandemia. Foram convidados para o encontro de hoje os diretores, professores, chefes de tratamento, professores, funcionários do Cotiu. Dando continuidade ao evento, apresento a professora Andrea Cristina Bombonati Lopes, que conversará conosco sobre como enfrentar os desafios do retorno às atividades presenciais pós-pandemia. A professora Andrea Cristina Bombonati Lopes é graduada em Letras pela Faculdade de Ciências e Letras de Araras, São Paulo, e em Psicologia pela Universidade Metodista de Piracicaba, São Paulo também. Lecionou literatura portuguesa e inglês no Cotiu, em cursinhos preparatórios e na Universidade Paulista. Atende consultório clínico em Limeira desde 2004 e publicou um capítulo em perspectivas de estudo da subjetividade no âmbito de trabalho, em 2016. Especializou-se em psicoterapia e intervenção psicodinâmica em situações de crises, estresse e trauma em novembro de 2021. Atualmente, dedica-se a atendimentos na clínica, a grupos de estudos em psicopatologias contemporâneas, na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e de projetos de saúde mental para as crianças e adolescentes. Professora Andrea Cristina Bombonati Lopes, seja bem-vinda a esse retorno à nossa casa. E a palavra é toda sua. Professora Andrea Cristina Bombonati Eu adorei esse professora, porque é muito bom saber que esse lugar ainda me cabe, me fica preservado e morro de saudade dele, devo confessar. Professora Andrea Cristina Bombonati Boa noite a todos, os colegas, os amigos. Eu acho que eu recebo as boas-vindas, mas também dou as boas-vindas, porque momentos como esse tendem a ser particularmente muito especiais, porque são momentos de resistência. De resistência e de existência. Eis-nos aqui, desafiando todas as condições e reafirmando a vida, o desejo de fazer, de produzir, de trabalhar, de transformar, Ainda que estejamos no meio mais hostil, mais caótico, mais desesperador, eis-nos aqui. E eu acho muito bom começar uma fala singela, como essa que me aventuro a fazer, com cifras tão grandes, dessas boas notícias que o diretor passa para vocês. Que bom, né? Bons ventos para o colégio e caminhos promissores aí, né? Que venham. Também agradeço a Suzy pela delicadeza, pelo cuidado de enunciar um currículum que é meramente um currículum e que... Sempre digo que tudo que tenta ser grande só nos lembra o tamanho do quanto a gente é pequeno e do quanto se tem a caminhar ainda, né? E nada como tempos pandêmicos para nos mostrar exatamente isso. Eu estava aqui há pouco pedindo ajuda para o Zé e para a Suzy, e eles ficaram aqui, estão desde a uma e meia me ensinando como é que passa os slides, Largaram a agenda toda, e agora vamos ver se eu aprendi. E estava receosa de que ao passar os... ao começar os slides, eu fosse me perder de vocês. E daí... Eles me tranquilizaram de que vocês me veem. Então, eu que não vou ver vocês. Então... Ah lá, desde a uma e meia, aí pergunte se sai. Vamos lá, de novo. Ajuda, Andréia. Compartilhar os que agora vai. Vamos ver. Chega para vocês a tela? Sim. Ah, sim. Sim, sim. Está bem. Então, vamos lá. Quando a diretora acadêmica de vocês me propôs esse tema, achei de uma responsabilidade absolutamente extraordinária, porque o tema já se compõe de uma pergunta. Como enfrentar os desafios do retorno às atividades presenciais pós-pandemia pelo SARS-CoV-2? E essa pergunta é uma pergunta muito audaciosa, porque ela parece que já se compõe de uma espécie de expectativa de que a gente teria um manual, de que a gente teria uma prescrição, uma receita para fazer isso. Então, há uma forma de enfrentar os desafios desse retorno. E seria muito bom se a gente tivesse um caminho. Eu lembro das palavras do Pablo Neruda, caminhante não há caminhos, faz-se o caminho a caminhar. E para uma situação tão inédita, a gente também vai descobrindo como fazer, vou fazendo. Até porque, deixa eu pôr aqui na sequência. Até porque, quando a gente pensa, o tempo que a gente está vivendo, a gente olha para uma tríade, em especial, para uma tríade conceitual, que é composta pelo vírus, pela pandemia e pelo sujeito. Por que que... Boa noite, desculpe. Posso somente fazer duas intervenções? Aqui, na apresentação do slide, se você for ali embaixo e colocar o slide sendo apresentado, a gente sai da sua área de trabalho. A gente está pequenininho. Estão vendo aqui, né? É, se você conseguir chegar no curso, lá na apresentação do slide, é embaixo mesmo. Isso, só que um pouquinho mais para a esquerda. Aqui? Isso. Pronto, agora está lindo. Aí tem um negocinho no meio da tua tela, pode atrapalhar. Se você é um set, eu estou de bola. Obrigada, querida. Mas nada como ter gente que nos ensine, hein? Na verdade, eu tinha feito de propósito para ver se vocês estavam prestando atenção. Que bom. Foi exatamente por isso que eu intrometi. Muito obrigada. Muito mais lindo. Então, vamos lá. Quando a gente pensa nessa tríade conceitual, a gente está olhando, basicamente, para três pilares. E por que a gente organiza, né? Os autores, os estudiosos tentam organizar esse tempo em que vivemos nesses três pilares. Porque quando a gente olha para o vírus em si, a gente está olhando para a perspectiva biológica. Então, a gente está olhando para todo o entorno do que a biologia vai trazer. O SARS-CoV-2, a família do coronavírus, o DNA, a decodificação, como é que o vírus se comporta no organismo, quais são os desdobramentos, qual o tipo de trabalho para se pensar uma imunização lá atrás, em 2020. Então, 2020 está tão perto, né? E a gente já fala lá atrás. Isso é um sintoma do quanto se viveu em tão pouco tempo. Não é? Porque para nós, em história mesmo, a gente diz, 2020 é ontem. Mas eu, sem querer, aí no ato falho, disse lá atrás. Porque de 2020 para cá, parece que a gente viveu mais de uma década. Então, esse primeiro vértice aqui, a gente pensa mesmo na perspectiva do vírus, na perspectiva biológica. Quando a gente pensa na pandemia, a gente começa a olhar para o entorno social. Então, as implicações de caráter social. Como é... Como é que a pandemia me atinge? Como é que a pandemia nos atinge? E ela, de uma forma tresloucada e acachapantemente, ela atingiu-nos a todos nós. De uma forma mais direta, de uma forma menos direta. Todos perdemos pessoas queridas próximas, não tão próximas, conhecidos. Todos conhecemos quem adoeceu levemente, moderadamente, gravemente. Muitos de nós, ou alguns, adoecemos. E todos nós, sem exceção, eu pretensamente me atrevo aqui a afirmar, todos nós tivemos muito medo e ainda temos. E esse terceiro vértice, que é o sujeito. Essa categoria na qual nós nos encaixamos. Que somos nós. Como é que eu, enquanto sujeito, como é que eu, com todas as minhas implicações psíquicas, com a minha subjetividade, como é que eu vou me inserir no meio disso tudo e como é que eu me movo. Por quê? Porque o que vai estar em pauta nesses movimentos que envolvem vírus, pandemia e sujeito, o que vai estar entrando em pauta, para a gente poder caracterizar a dimensão psíquica dos sujeitos na pandemia, é a experiência traumática. É o trauma. E não é exatamente condição sine qua non, condição obrigatória, que para uma experiência de trauma, a gente tenha de ter vivido algo, vamos dizer, diretamente na pele. Por exemplo, eu não preciso ter perdido um dos meus próximos para ter uma experiência de trauma. Eu não preciso ter contraído o vírus, ter tido a doença, ter ido para o hospital, ter ficado doente, internado, entubado, entre a vida e a morte, para eu ter uma experiência de trauma. A experiência de trauma, ela se dá das formas mais distintas. Freud já trazia para além do princípio do prazer, que quando ele começa a olhar para soldados que voltavam de guerra, os soldados, por exemplo, que não tinham sido completamente machucados e que voltavam com as suas condições físicas até muito restabelecidas, muitas vezes, muitas vezes, eram os sujeitos que estavam em condições psíquicas mais fragilizadas, mais vulneráveis. Então, a experiência de trauma, ela nos alcança em todas as medidas. E quando a gente pensa no trauma, para a gente entender um pouco, longe da gente querer fazer teorizações aqui, mas só para a gente poder conversar. Quando a gente pensa em trauma, o trauma faz conjunção com a angústia e com a melancolia. Você, talvez, já tenha experimentado a angústia. Quando alguém vai falar de angústia, é como se fosse um aperto no peito. As pessoas, normalmente, põem a mão aqui ou na garganta. É como que um choro que para aqui e ele não consegue sair. As pessoas referem, às vezes, uma pressão no peito, referem um mal-estar. E, muitas vezes, elas têm dificuldade de nomear. Elas dizem, uma coisa ruim aqui. É um mal-estar. E, muitas vezes, falta a palavra e o gesto tenta ficar no lugar. A melancolia, que é diferente da tristeza, que é aquele estado em que a gente fica um tom abaixo. Então, você trabalha, você leva os filhos para a escola, você faz supermercado, você conversa, você até sorri. Mas, você está dois tons abaixo do seu. E, as experiências de trauma, elas fazem essa conjunção de angústia e de melancolia. E a angústia e a melancolia, elas vão promover o que a gente nomeia de desamparo psíquico do sujeito. Porque, é a experiência de uma espécie de sentimento de solidão. E, é um sentimento de solidão dos mais curiosos. Porque, você está lá na sala dos professores. Você está com uma porção de gente junto. Você está com os alunos. Você cruza o pátio com as pessoas. Mas, você está vivendo essa experiência de solidão. Porque, ela refere a um sentimento de um desamparo. Essa experiência de trauma, essa experiência traumática, ela possibilita que a gente, muitas vezes, no inconsciente, sem se dar conta, que a gente faça inserções em situações de masoquismo. O que isso quer dizer? A gente tende a se dobrar, tende a se colocar num abismo insondável de se fazer sofrer. É como se a gente se ajustasse a um sentimento de sofrimento e meio que o tomasse como parte integrante do todo. É assim, é assim mesmo, é assim que tem que ser. Não há possibilidade. É como se eu perdesse perspectivas de que há algo além. O trauma, ele vai sempre aparecer, vai sempre surgir, vai se inscrever num mundo cujo espaço real foi virado do avesso. Então, estamos aqui numa pandemia que nos coloca a todos, mundialmente, nessa condição. Mas você pode já ter vivido situações particulares em microcosmos da sua existência em que você se viu diante de uma situação traumática. A dor e o sofrimento, eles chegam na experiência do trauma para modular a experiência do sujeito. A experiência de existir. A vida passa a ser pincelada com dor e sofrimento. Então, estamos dizendo de algo que vem num cenário em que há uma crise sanitária que provoca um impacto catastrófico em todo o cenário internacional, sem exceção. Então, a gente está olhando para algo impensável, ali típico dos filmes de ficção científica. A gente está olhando para um cenário com uma suspensão relativa das práticas econômicas e das trocas sociais em todos os continentes, pelo imperativo de ordem de isolamento social horizontal, estabelecido pelo discurso da ciência, norteado pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, e que traz consequências imediatas. Então, algumas delas, as mais graves, a ruptura e a descontinuidade radical das práticas de sociabilidade, dos laços intersubjetivos em todo o mundo, também com a consequente rearticulação das coordenadas do processo civilizatório em larga escala, em escala ampla, geral e restrita, e a dimensão psíquica da pandemia que se conjuga necessariamente com as outras dimensões todas, de caráter político, social, econômico, ecológico, cultural, ético, científico, é algo que nos acachata, é algo que nos toma por inteiro. Nós cansamos de ver alguns números aí do nosso circo de horrores, depois eu busquei alguns aí dessas agências, do consórcio, de G1, Folha, Estado, e estão razoavelmente atualizados, né, são de hoje aí, mas de início do dia. Então, no Brasil, hoje, 652.143 mortes e casos confirmados, quase 30 milhões. No mundo, 6 milhões de óbitos e 446 milhões de casos confirmados. Quando a gente olha, né, para os números, e a gente está muito acostumado a pensar nisso, né, Números, estatística, fica difícil da gente entender o tamanho de pessoas, né, quantas pessoas deixaram de existir. Eu me recordo, eu acho que, eu não vou me lembrar se foi o programa fantástico da Rede Globo ou algum outro, se eu estiver fazendo uma gafia aí, alguém, por favor, entra para corrigir. Mas, é, eles colocavam fotos de pessoas que haviam morrido e faziam uma breve biografia de quem era. Acho que primeiro agentes de saúde e depois outras pessoas, mas me lembro de, de ter visto isso, isso naquele primeiro momento nos tocava, nos aproximava da dor do outro, mas a gente estava muito longe de supor o tamanho, a dimensão, né, do desastre humanitário que a gente veria. Então, isso foi uma iniciativa que se teve ali no início e depois ela não coube mais, né, porque não havia possibilidade. Tamanho os números estratosféricos. Quando a gente pensa, né, nessas pessoas que se foram, na morte, né, nos corpos, é impossível a gente não se lembrar daquelas imagens, né, que vimos de caçambas recolhendo corpos amontoados, amontoados de cadáveres nauseabundos, impelhados como objetos amorfos e inanimados e que eram corpos, sim, de pessoas queridas que não puderam ser devidamente reconhecidos, não puderam ser chorados, esses corpos não puderam ser velados e enterrados com vidas dignas pelos rituais funerários. Se você não foi a nenhum velório, você certamente ouviu falar dos velórios de 15 minutos, dos caixões lacrados, das pessoas que viram seus entes queridos pela última vez ali, quando foram internados e depois não mais, né. As pessoas que se tornam números, a estatística e a nossa perplexidade, o nosso horror, que vão desembocando num emudecimento conformado. Um emudecimento conformado e sempre o medo. O medo que nos circunda, né. Nós vemos aí horizonte, conversávamos um pouco antes sobre como as coisas estão melhores, sim, os números mostram isso, há uma tremenda subnotificação, mas temos, sim, razões para respirar mais tranquilos, mas ainda temos medo, ainda temos medo. A gente está vivendo e olhando para uma crise entre as crises, porque a pandemia é o maior acontecimento desde a gripe espanhola, lá em 1918, ela apresenta, ela traz efeitos mais catastróficos que a pandemia do HIV, da AIDS dos anos 80. A pandemia do coronavírus, ela nos atinge, ela nos alcança e ela desagrega aspectos da nossa saúde mental da forma mais arrebatadora que a violência do antissemitismo, do holocausto, que seifou também a vida de 6 milhões de judeus na Alemanha, um número análogo ao número de mortes que temos. Em 45, temos uma guerra, nós escolhemos mesmo viver o combo todo, não podíamos deixar nada de fora, para além das questões de desgoverno, o combo todo ainda faltava a cereja do bolo, tínhamos de ter uma guerra, para que a gente possa resistir e sobreviver com muita honra em tempos tão difíceis, é o que gosto de pensar. E aí, a importância da saúde mental, ela vem de uma forma abissada. Por quê? Porque a gente sabe que há efeitos psíquicos da pandemia sobre todos nós. Nós vivemos um estresse que é de mínimo para máximo. Um dos colegas comentava há pouco a dificuldade do uso da máscara em sala de aula. Então, ah, mas a gente já voltou dia 14. Sim, e quem diz, Berenice, que todo mundo já se acostumou e que está tudo bem? Não, não está. Eu estava tranquilo na minha casa e eu dava minhas aulas e estava confortável no desconforto dessa situação no online. E agora, eu estou aqui no presencial, eu tenho que usar máscara e como é que eu faço as minhas falas, as minhas aulas, a manhã toda, o dia todo. Então, domina o estresse para o macro. O estresse atravessa a todos nós na atualidade, na escala mundial, não apenas pelo isolamento social e físico a que estamos submetidos, mas também pelos efeitos sociais, culturais e econômicos que a pandemia já promoveu. até o momento. E, seria muito, né, bom se a gente pudesse parar aqui, mas a pandemia continuará a produzir mais efeitos no futuro com seus inquietantes desdobramentos psíquicos. Os nossos adolescentes de hoje que sofreram o impacto do confinamento da pandemia vão ser os adultos deprimidos do futuro. Então, nós temos ali, há uma quantidade gigantesca de material sendo produzido, só o Conselho Federal de Psicologia produziu farto material a respeito. nós temos, vou mostrar aqui, um dos primeiros materiais produzidos foi o Zizek, dá para todo mundo ver? O Zizek fez um compilado de material já no início da pandemia. esse texto o Zizek publica ali para abril, abril-mai. É algo assim muito rápido. Afora, todos os outros autores que vêm se debruçando para entender tudo isso. E aí, quando a gente começa a pensar então em cenários melhores, nosso primeiro olhar é para o mundo pós-pandemia. Queremos ver como é que esse mundo pós-pandemia fica, o que posso esperar? Eu que noivei, eu que engravidei, eu que tenho filhos pequenos, eu que mudei de casa, eu que quero fazer um doutorado, eu que quero construir uma casa, eu que tenho planos, que tinha planos, que pausei, o que que eu posso esperar? Eu que tenho um filho prestes a prestar um exame vestibular, que está terminando o ensino médio e não sabe que carreira seguir, porque não sabe nem como é que o mundo vai estar, então essas são algumas das indagações das quais a gente tem de se haver também nesse mundo pós-pandemia. Então, o termo que a gente passou a ouvir, o novo normal, que novo normal é esse que vem trazer as suas cicatrizes, as suas marcas trágicas, a produção de uma intensa recessão, a instalação de uma grande e efetiva depressão econômica, a retração econômica em âmbito mundial, as perdas e os prejuízos econômicos que tendem a não ser distribuídos de forma equitativa para os diferentes setores, para os diferentes segmentos, para as classes da população mundial, óbvio, a gente sabe disso, o aumento enorme da população que passou a viver nas ruas, especialmente com a demora que nós tivemos para o governo conseguir definir valores de auxílio, então nós tivemos também por isso um aumento vertiginoso de trabalhadores informais, de pessoas que foram para as ruas, o aumento desse mapa da fome, a pandemia da fome e isso a gente olha aqui, se a gente pensar em África, se a gente pensar em Índia, eu tenho um paciente que no início de no início não, no final de 2020, antes do início de 2021, ele recebeu uma proposta de trabalho depois de estar um ano desempregado e foi para Luanda, então eu nós fazemos as sessões remotas, a situação que ele conta de lá não tem adjetivo que a gente possa qualificar, eu tenho um paciente em Londres que fala de mendigos, mendicância aumentando, é, 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 então a gente tem uma configuração que vira, né, o que era país desenvolvido, país em desenvolvimento, país subtenimento, isso, esse mapa todo vira. E aí a gente para onde nos interessa de fato, como é que fica a educação pós-pandemia? Como é que fica nosso lugar? Eu, professor, a minha sala de aula, meu porto seguro, meu cais, as minhas certezas, nas quais eu sempre me ancorei, como é que fica? Então, nada fica de fora, a educação, infelizmente, como nossa reserva, que deveria ser a nossa preciosidade, ela vai colapsar, já está colapsando. Então, imagino que vocês estejam se havendo com isso, as escolas e faculdades particulares fechando por evasão e por falta de alunos. Meu marido leciona em duas faculdades particulares, perdeu turmas, antes era um coordenador por área, foram demitidos, um coordenador geral, isso massifica, isso sucateia, pessoas despreparadas. Então, demissão em grandes ondas de professores, o sistema híbrido, que agora vem, não como algo idealizado, como uma escolha, como um projeto, mas como algo enfiado goela abaixo. Atendi professoras de uma faixa etária específica, que não usavam computador, mas lemar o Word e entraram em quadros de ansiedade severas, por ter de se colocar numa situação de exposição, ter de mexer com câmera, com artefatos que antes elas imprimiam, levavam para a escola, escola, escola que fazia a cópia das provas, profissionais que estavam dando aula para seus alunos e viam pais escondidos, sorrateiros, observando a aula e que faziam depois questionamentos para os diretores, perguntavam sobre conteúdo, sobre manejo de situações de indisciplina, questionavam documentação, provas, processos de avaliação, enfim. Algo que certamente vocês devam ter vivido também. Então, essa sala de aula remota, ela funda a necessidade de um redesenho, de um novo desenho desse lugar para o professor. O professor que tinha as certezas intactas, de grosso modo, em sala de aula e que na sala de aula remota, ele está lá dando aula para quantos, de fato? Quem é que está ali, quem é que está alheio porque está em outras atividades, quem que está com a máquina ligada, mas está em outro, enfim. Então, aquilo que me assegura, aquilo que me dá a afirmação do meu lugar, aquilo que compõe a minha autoridade no ensinar, se esfacela diante do virtual, do remoto. E como é que eu reconstituo esse novo mosaico de coisas também? Tudo isso que já seria mais que suficiente, ainda agrega a reinvenção do particular na relação professor-aluno. Então, vamos lá, só para exemplificar aqui, você tarde da noite, recebendo trabalho, fora de horário, pega, não pega, grupos de WhatsApp, que se você antes não partilhava seu celular com os alunos, esqueça, isso era antes, novo normal, esse acesso acaba sendo feito de uma forma ou de outra. E, opa, opa, cadê aquela professora que estava me ajudando aqui? E a relação estimidade versus intimidade. Então, aquilo que era seu espaço. Então, hoje, por exemplo, eu estou aqui em casa, podia estar na clínica, vocês estão vendo um pedaço aqui do escritório. E todos vocês tiveram a experiência dos alunos adentrarem a casa, o reduto, o refúgio. Aquilo que era meu espaço, aquilo que eu colocava como meu limite entre trabalho e meu mundo particular, essas fronteiras, essas bordas, elas ficam movediças com a pandemia, elas se borram. As partes frágeis desse processo todo, os alunos que chegam confusos, receosos e descabidos do lugar, eles estão tendo de reaprender esse lugar, a escola, os professores que não chegam, porque simplesmente nunca saíram, mas retornam confusos, receosos, pressionados, tentando entender que novo lugar é o seu e como é que eu resgato. O que que eu faço com as aulas, os conteúdos, esse aluno que me chega com esse tipo de formação que a pandemia possibilitou, o que que faço eu? Os diretores, que isso são as velas, tentando elucidar que mar é esse e como é que eu navego por ele, já que os meus equipamentos de navegação se perderam todos. Então, olha só que interessante, as partes frágeis, poderia também colocar aqui, os funcionários, no meio disso tudo, as partes frágeis somos nós, nós todos, somos todos frágeis, estamos todos vulneráveis na mesma medida. E por onde a gente começa então, carapalho? Por que, né, nós estamos enunciando só o cerco dos horrores aqui. Por onde que a gente começa então? A gente começa pela escuta. Pela escuta. Como é? O que que você tá falando, André? Eu não vou dar aula então, vou ter que ficar escutando o aluno? Então, a escuta, ela é um movimento que ela se amplifica e ela começa a partir da escuta da gente mesmo. Então, primeiro eu me escuto, pra daí eu escutar o outro. Porque escutar é prática, é treino. Mas, mas, pera um pouco, como assim? Como é que eu me escuto? Eu mal tenho tempo de fazer tudo que eu tenho que fazer, sem ainda venho dizer que eu tenho que me escutar? Tem. Tem. E escutar-se tem de compor a prioridade, a prioridade absoluta com você mesmo, que é se escutar. Como é que eu faço isso? Eu começo a aprender a me escutar quando eu começo a prestar atenção em mim. E prestar atenção em mim, significa entender como é que eu tô. Eu tô indo lecionar. Estou indo pro meu trabalho. Como é que eu estou? Como é que eu dormi? Dormi? Dormi pouco? Dormi bem? Dormi um sono picotado, porque as crianças choraram? Dormi muito tarde, porque precisei ficar preparando aula e tava estudando com o Cassulinha, porque ele tinha prova? Dormi mal, porque eu e meu par brigamos, as contas, as dificuldades, a gente tá pra se separar? Tá muito difícil? Minha mãe quer que eu faça as contas, como é que eu dormi? Como é que eu me alimentei? Como é que eu tô começando o meu dia? Então, isso é um processo de autoconsciência também. Porque nesses momentos de caos que a pandemia nos impõe, uma das formas que a gente normalmente faz de sobrevivência é algo da gente ir se colocando no automático, porque o verbo que fica ecoando é fazer. Eu preciso fazer, eu preciso produzir. Então, é assim, eu preciso levar as crianças de qualquer jeito, preciso levar. Eu preciso passar lá pra pôr a gasolina no carro, preciso ir, preciso pôr, preciso fazer, preciso fazer as compras, preciso... Então, é fazer, é fazer, é fazer. Porque eu não posso deixar de fazer. E nesse amontoado das obrigações, eu muitas vezes me coloco no automático e deixo de me escutar. E se eu não me escuto, eu não vou conseguir escutar o outro também. Então, a escuta de mim mesmo é condição prevalente pra que eu faça a escuta do outro. E isso passa por observar meu entorno físico e meu entorno mental. Dormi pessimamente. Saí voando, não tomei café, tô em jejum. Certo. Então, eu vou pegar leve comigo e vou pegar leve com o outro. Começa daí. Porque se eu observo meu entorno, eu também me equipo pra observar o entorno do outro. Se as coisas estão tão difíceis pra mim, eu não posso me exigir um desempenho, uma performance acima do bem e do mal. E isso me ajuda a lembrar que talvez eu não possa ter altas expectativas de exigir isso do outro também. Quer seja o outro, o funcionário que ficou de ver um documento pra mim, quer seja o outro, o meu colega que ia trocar classe comigo, que a gente ia fazer uma dobradinha. Quer seja o meu aluno, eu pego leve. É por aí que a gente começa. Pela escuta. E a gente também pode contar com práticas de cuidado. Isso é um papo que às vezes parece chato, né? Papo de psicólogo. Mas não é, vai dormir. Práticas de cuidado é um presente que a gente precisa se dar. E nesses momentos, mais do que em quaisquer outros. Por exemplo, falar. Falar é curativo. Quando eu falo, eu reafirmo a minha existência no caos, na desordem das coisas. Então, como é que eu faço pra falar? Eu preciso buscar espaços de fala. Vou dar um exemplo clássico. Tô péssima. Lembra? Eu dormi mal. Por conta daquelas razões todas. Eu não tomei café. Eu saí em jejum. E eu chego chispando pra dar a minha aula. Dou uma aula ruim. Me sinto pior ainda. E aí cheguei em intervalo. E aí cheguei em intervalo. E eu vou ficar reclusa. Porque eu não tô afim de falar com ninguém. Eu não tô afim de ver gente. Eu não quero conversar com ninguém. Se bobear, eu não quero nem ver celular. Então, o meu primeiro movimento é de reclusão. Que é muito compreensível. Mas que na medida do possível, se a gente puder evitar, melhor. Por quê? Porque esse é um momento em que falar com alguém auxilia. E aí, eu não preciso ir lá pra sala dos professores, chegar e falar. Fica quieto todo mundo aí que eu preciso falar. Nós estamos falando de você buscar alguém com quem você possa falar. Preferencialmente ali ao vivo em cores. Se não, falar com alguém pelo telefone. Se você tem alguém da sua rede em quem você confia mais e quer falar naquele momento. Mas falar. As instituições podem e devem, grifo muito isso, promover rodas de conversa, de fala, de escuta. Eu fiz algumas atividades, tive a honra de poder coordenar e capitanear algumas iniciativas de rodas de conversa informais. Com um grupo de policiais do 36º Batalhão da Polícia Militar, com pessoas ali ligadas a um laboratório aqui da cidade. Um laboratório de análises clínicas. Fizemos grupos virtuais de atendimento de pessoas do Brasil todo. Eu e um colega mantivemos um grupo com atendimento três vezes na semana. Fazíamos das nove às dez da noite. Segundas, quartas e sextas, num primeiro momento. E atendemos um sem número de pessoas ali. Por mensagem de texto. Depois algumas por áudio, algumas no privado. E o que é isso? Eram espaços, naquele momento, em ambiente virtual. Outros fora do ambiente virtual. Em que seja possível o exercício de vias de interlocução direta. Por quê? Porque essa é a forma que a gente pode estabelecer de falar. Porque falar cura. Já dizia um médico neurologista que viveu há mais de cem anos e montou um consultório em Viena. Outra prática de cuidado importante. Desconfinar. Produzir experiências em que a liberdade seja reassumida. As aulas que estão sendo retomadas na medida do possível. Guardadas aí as condições, as contingências. Sair do espaço da sala de aula e para campo. Explorar o ambiente aberto. Para que a gente possa fazer esse exercício do desconfinar. Explorar espaços em que partilhar experiências seja possível e seja seguro. Terapêuticas importantes para isso. Não vamos resolver todos os problemas. Vou deixar vocês relendo aí. Porque isso é mantra. Que a gente precisa tatuar aqui no antebraço e ficar lendo. Não vamos resolver todos os problemas. É preciso reconhecer meus limites. Porque isso é sábio. E configura um gesto de respeito para comigo e para com o outro. Porque se eu reconheço os meus limites, eu também reconheço os limites do outro. E preciso buscar o que confere sentido para mim. Para minha prática. Para minha vida. Num tempo em que tudo parece não mais fazer sentido. Em que você sai de carro e você tem a ligeira impressão que todo mundo que está dirigindo um carro à sua volta. Está assim com os nervos à flor da pele. E as pessoas te cortam. E as pessoas falam palavrão. E as pessoas fazem gesto. E se elas estão erradas e você dá um toquinho para a visada preferencial. Elas correm o risco de sacarem um revolver. Quer dizer, estamos todos nos perguntando assim. Que mundo é esse? O que eu deixo de legado para os meus filhos? Onde é que estão os sentidos? O que é que faz sentido? Então, nesse momento, eu preciso buscar sentido. Aquilo que confere sentido para a minha vida. Eu preciso criar um propósito. Um propósito que seja maior que a pandemia. Se você viu um filme chamado O Náufrago. Protagonizado por Tom Hanks. E eu vou pecar aqui. Quem quiser dar no Google e ver data depois e partilhar com quem, porventura, não conheça. Ele faz, como o próprio nome diz, uma personagem que sofreu um acidente de avião. E fica náufrago numa ilha deserta. E fica lá por quatro, cinco anos. Ele estava prestes a se casar. Tinha um cargo importante numa empresa, acho que era FedEx. E tudo isso vai por água abaixo. Ele perde tudo e fica lá, náufrago na ilha, tendo que sobreviver. Até o momento em que ele se cansa, ele faz uma jangada, se lança mar afora, numa saída suicida. E felizmente é resgatado por um navio e consegue voltar à sua vida de origem. A cena mais emblemática desse filme, que num primeiro momento, ela é vista como um momento de enlouquecimento da personagem. E na verdade é um momento de lucidez dele. Quando os destroços do avião estão chegando até a praia, ele vai desempacotando os destroços todos, os pacotes e vendo se entre aqueles objetos que iam ser entregues para as pessoas, ele pode utilizar algo para a sobrevivência dele ali. E tem um pacote que ele não abre. Ele abre todos em um pacote, ele ia abrir, daí ele diz esse não. Esse eu vou guardar para entregar. E aí, sobreviver passa assim, importante, porque ele tem uma encomenda para fazer. Porque ele trabalhava para uma empresa de entregas. Então ele precisa sobreviver para fazer aquela entrega, para honrar aquela entrega. O que ele fez? Ele criou um propósito. É disso que a gente precisa nesses tempos. Sono. Dormir bem. Com um sono regular e de qualidade. Pode parecer piegas, pode parecer até receitinha meio de autoajuda. Mas a gente tem três pilares importantes que passam por essa via de exercício da nossa própria escuta. Que é o sono. O momento em que a gente se permite... Então, se eu vou deitar às 11 horas, às 9, eu me desconecto de telas. Então, duas horas antes, sem celular, sem TV. E eu começo a me conectar para o meu adormecer. Para eu poder entrar no sono REM, para eu poder ter... Passar pelos estágios de sono, em respeito ao meu corpo e a minha mente, que ficam tão ativos o dia todo. Então, dormir bem. Alimentação. O segundo pilar. Manter hábitos de alimentação saudáveis, com horários fixos, com validade e com qualidade. A gente tende, nos momentos caóticos, a meio que nos abreviarmos também para entrar nesse automático. Então, a gente come pior, a gente dá jeitos, improvisa. Então, a gente se violenta, sem perceber, para poder dar conta do caótico que se impõe. É exercício. E nesse exercício, a gente precisa encontrar essas formas que são, sem sombra de dúvida, deveras desafiadoras. Faço eu aqui a minha culpa, para ninguém achar que eu estou aqui no lugar de dar lição de moral, que ontem eu não sei. Então, nós estamos falando dos exercícios. E daquilo que precisa ser nossa rota de cuidado permanente. O exercício físico, o terceiro pilar. Eu pus para inspirar vocês uma foto minha aí. Estão vendo a minha barriga chapada? E dentre os vários exercícios físicos, eu pensei em um, não sei porquê, na corrida. Então, que você possa buscar um exercício físico que seja saboroso, prazeroso para você. E inseri-lo na sua rotina. Os pacientes que tiveram pioras e quadros severos na pandemia, e que eu os acompanho, em quadros de ansiedade, e que tiveram aumento de medicação. Quando a gente conseguir que eles pudessem aderir a uma rotina de exercícios físicos, é assustador. É quase que vir uma chave. Há uma melhora significativa. Que daí, a gente, em conversa com os colegas da psiquiatria, vamos, se continuar, a gente já diminui medicação. Porque é gritante. Então, nós estamos falando, uma boa legenda aí, um bom título pra esses três últimos slides, seria mais do mesmo. Porque a gente já sabe disso. O grande desafio é ver como é que a gente organiza isso, pra nós, né? Pra fazer parte da nossa rotina. E por falar em rotina, manter uma rotina. Então, manter a sua rotina, custe o que custar. Se você acorda, e você tem como hábito, fazer sua prece, fazer um café, aconteça o que acontecer. Amanhã, você acorda, faz sua prece e faz seu café. Se você tem como hábito fazer uma caminhada com seu cachorro, e depois fazer yoga, aconteça o que for, as bombas estão lá, tem ataque, não. Dá uma volta com seu cachorro, e faz a sua yoga. Então, mantenha a sua rotina. Mas, Andréia, tá tudo desmoronando, e você tá falando de manter a rotina? Sim. Porque quando o externo esfacela, manter a nossa rotina, faz com que, psiquicamente, a gente não se permita esfacelar junto. Porque esse processo de esfacelamento, ele é efeito dominó. Então, isso é estratégia de sobrevivência. Mas, provavelmente, você deve ter ouvido, durante os tempos da pandemia, os aconselhamentos, as sugestões de manter uma rotina. Então, tudo bem um dia você acordar e falar, hoje eu vou trabalhar de pijama, dane-se. Ok. Mas, você não fazer disso o hábito. Você vai dar sua aula, você vai para o seu trabalho, você se arrume como você iria para o seu trabalho. Você vai começar a sua aula, você toma o seu café, como se você fosse sair da sua casa. Eu tenho relatos de situações que nós organizamos. A pessoa ia para o trabalho remoto, lá em home office, então ela se vestia, e aí o que ela fazia? Ela tirava o carro da garagem, dava uma volta de quarteirão, parava o carro na frente da casa, e entrava para trabalhar. Porque isso era o que a gente acordou como práticas de manter a sanidade, manter a minha saúde psíquica, minimamente. E eu queria encerrar essa fala com algo, e que fiquei pensando muito nessa correria. Eu ando numa fase aí de música, de canção, e eu fiquei com duas músicas nesse... nesse primeiro momento aí. Deixa eu sair daqui para poder ver vocês de novo. Me ajuda aqui, como é que eu vou... Ah, aqui, para ver vocês. Pronto. Uma música... É um trechinho de uma música do Djavan, que eu não vou me lembrar agora, mas é o trecho claro para o momento que a gente vive em que ele diz Sabe lá O que é não ter e ter que ter para dar Sabe lá Que é Os rotos Que somos nós, todos nós, vocês Tendo De se desdobrar pelos rasgados Que são os alunos Chegando Nós, na nossa falta absoluta Recebendo quem vem também Falta absoluta Mas eu Não queria fechar com essa música Eu queria fechar com, na verdade Um trechinho De uma música que eu adoro Do Gilberto Gil E que eu cantei o dia inteiro Celebrando quando ele foi eleito Para a Academia Brasileira de Letras Que é Quando a gente olha Para esses seis milhões de óbitos A gente pode olhar para a gente agora Nós sobrevivemos Nós estamos Aqui Juntos Firmes E Volta do mundo Camará É Mundo da volta Camará Então que o mundo dê várias voltas Para a gente poder se encontrar E marcar um novo lugar Nessas voltas Novo Que o novo sempre vem Então que venha Um novo tempo E um 2022 Inédito Para o projeto de felicidade Do Cotil E de cada um de nós É isso Eu agradeço muito a paciência A atenção E eu vou Abrir para Comentários Perguntas Enquanto Vocês respiram aliviados Que eu acabei de falar Eu queria pedir Um favor Para vocês Queria E aí vocês podem sair rapidinho Se não tiver na mão Eu queria pedir para vocês Providenciarem Se possível for Uma folha de sulfite E Uma Caneta Porque nós vamos Fazer É Um Um breve Não é exercício É Um contrato Que eu acho que cabe melhor Queria ter Falado com a Com a Suzy Antes Pedir para ela Avisar vocês Para providenciar Mas O caótico Não é? Todo mundo tem Uma folha aí? Então Ó Eu vou fazer Na minha Para você poder Fazer Na sua É Eu vou pedir Que você Desenhe Um Losango Você consegue ver? Estou achando Um Eu acho um pincel Atômico Aqui Para poder Forçar Aqui Mais Queria te pedir Para você Fazer Isso Bom Eu estou sem Tesoura Aqui Então eu vou Improvisar Você pode Fazer isso Com tesoura Depois Ou se você Quiser Dar trabalho Para alguém Lá no colégio Você pede Para alguém Fazer Andréia Oi O professor André Tinha levantado a mão Faz bastante tempo Ai coitado Pergunta se eu vi Desculpa André Já te dou a palavra Já te dou a palavra A gente fecha aqui E aí em seguida A fala é sua É Isso é um Isso é Isso era Para ser Um losango Certo? Tá Então É A ideia É que você Possa fazer Isso aqui E você Possa Agora Pensar Uma palavra Para você escrever Aqui Que Tenha Sentido Que confira Sentido Que dê Propósito Para Você Atravessar O tempo Que a gente Tá Vivendo Eu vou escrever A minha E vou Compartilhar Com Vocês Uma Palavra Pode ser Duas Se você Não conseguir Dizer Claramente Que você Tá pensando Em uma Pode ser Uma Pequena Frase Eu vou Pôr um Verbo Que é Verbo Que eu Tenho Pensado Muito Construir Que tem Sido Uma Necessidade Para mim Construir Construir Laços Construir Projetos Construir Uma Parte Da Casa Que Que Precisa Mexer E Que Sabe Lá Quanto Que Não Tem Dinheiro Construir Construir Algo Que Me Dê Sentido Então Esse é o meu Você vai escrever O seu E se você Se sentir A vontade Você compartilha Aqui Pro pessoal Ouvir Mas Mais do que Compartilhar Eu queria Convidar você Para Levar O seu Losango Para a escola E entregar Para o Zé Roberto Ou para a Suzy A Suzy já Vai capitanear Lá Porque Vários Losangos Juntos Sabe O que eles Formam Em termos Visuais Eles Formam Um desenho De uma Colmeia E uma Colmeia É uma Organização Conjunta De seres Que Trabalham Com um Propósito Para construir Algo Então Fica a Ideia De que Uma Parede Um Biondo Possa Ser um Espaço Para que Todos Levem Os seus Losangos Mais bem Feitos Do que O meu E A gente Possa Colar E Registrar Ali A metáfora De uma Colmeia Do propósito De se Construir Tá bem? André Por favor Boa noite André Boa noite A todos André É um prazer Falar Com você Prazer Meu André Eu queria Bom Eu queria Que você comentasse Uma questão Mas De cara Tem um elemento Que você colocou Na sua Fala Que é Essa Essa abertura Para escuta Que às vezes É uma É dada Pelo menos Às vezes Eu percebo Assim Pelo início De uma fala Você se coloca Você se abre Se expõe E a partir De se expor Se abre O espaço Para as outras Pessoas se exporem E Eu digo isso Porque No sábado Nas aulas Do sábado Uma aula Uma turma Do sábado E uma turma Hoje Eu Em função Do que se discutia Ali Eu Disse Pela primeira Vez Que A minha Disciplina De filosofia Foi Foi péssima Ao longo Da pandemia Ao longo Do EAD E a minha Relação Com essa disciplina Ela foi Uma relação De grande frustração Que eu não conseguia Muito me identificar Com aquele material Mesmo Mesmo com a aula Síncrona Estava muito Aquém Do real Muito Fora Do E ali Eu percebi Nos dois momentos Um Um Brilhar De olhos Nos alunos Não Que Eles Tivessem Descoberto Como foi Ruim A minha Aula Ao longo Da Pandemia Mas É que Alguém Falou Isso E era Uma fala De alguma Maneira Institucionalizada Porque eu Não era A fala Oficial Do Cotil Mas era a fala De um professor Sobre o seu próprio trabalho E ali se abriu Um espaço Que eu percebi De De fato Reclamar Que foi ruim A gente viveu Um tempo Com um instinto De sobrevivência Tão aflorado Que a gente Só tinha esse caminho Para seguir E não podia Nem reclamar Porque só tinha esse Então a gente Engoliu tudo isso Sem poder discutir O sabor disso Porque era o que tinha E ali eu percebi Um momento Em que As pessoas Se abriram mais Sobre os seus sentimentos Com relação A essa Essa Relação educacional Estabelecida ao longo Da pandemia Mas o que eu Que eu queria Pedir que você comentasse Voltando Lá ao seu primeiro slide Que você toca No desamparo Psíquico Do sujeito Tem uma questão Que desde o início Da pandemia Me acompanhou E acho que acompanhou Outras pessoas Que é Um certo Uma certa percepção De que A percepção mesmo Dos demais Do mundo ao redor Das pessoas ao redor Era diferente Começa Começa uma discussão Se a pandemia É essas coisas Depois vai Para Se os protocolos Deveriam ser seguidos Assim Assim Ou depois Se vacina Era isso Ou aquilo E de repente Sempre uma discussão Sobre O real Uma legitimidade Desse ou daquele real E até mesmo A relação ética Com relação Àquilo que se percebia Então em vários momentos E nós professores Não só Que trabalhamos Em vários colégios Percebemos Relações diferentes Com isso Porque havia também Boletins Que vinham Do governo Do estado de São Paulo E aí As escolas Iam se posicionando Assim Com pressão Dos pais De alunos Tudo parecia Então Que cada um Percebia Um mundo Ao redor Mas que Independente Do mundo Percebido ao redor Havia Um risco Silencioso Que cada percepção Nos colocava Ainda em risco Não havia uma Que nos salvasse Então eu queria Que você Comentasse um pouquinho Disso Que de fato Isso nos Deixou Pelo menos a mim Uma sensação Desamparo Muito grande Eu começaria Dizendo a você Com todo respeito Dos colegas Brilhantes Que você Possa ter Aí no colégio Ou em outros Quando você Diz Que Você ficou Frustrado Com Os resultados Que você Produziu E que A sua Disciplina Não Não tinha Para você As perspectivas Que você Havia planejado Para ela Queria saber Se você Conhece Alguém Que tenha Tido Resultados Não frustrantes Queria saber Se você Conhece Alguém Que tenha Feito Um trabalho Impecável Irretocável E Caso tenha Gostaria muito De ser apresentada Porque Não Não conheço Quem tenha Logrado Méritos mínimos Para Início De Converse Acho Que você Fala De algo Importante Que são Os estilhaços De percepção Se a gente Tem E vamos Pensar Em Desde Pontos De vista Razoavelmente Divergentes Com Relação A um Presidente Da república Que não Usa Máscara Para dizer O mínimo Lá Do início Se Temos Pontos De vista Razoavelmente Divergentes Sobre A vacina Precisa Ser Opcional Não Pode ser Obrigatória Para Além De pontos De vista Diametralmente Opostos Se Há Questionamento Da ciência Da ética Tudo Que se Tinha Como Base A gente Observa Um Esfacelamento Mesmo Quando você Fala Dessa Espécie De sensação De um Desamparo Diante das Percepções Bem Bem-vindo Ao clube Porque Nós estamos Falando De uma Sensação Que ela É Plural Coletiva Absoluta Ampla Irrestrita Irrestrita São Esses Estilhaços De percepções Mesmo Que vão Nos Conduzir E Independentemente De vieses Políticos Nós somos Seres Políticos Então A questão Não é Partidária Partidária A questão É Quem defende A bolsa Quem defende A vida Né A questão É De caráter Humanitário A questão É De Gente Morrendo A questão É De Falta De oxigênio Em Manaus A questão É É disso Que estamos Falando Então Essa Fronteira Ética Também Ela fica Muito Movediça Ela fica Muito borrada Por quê? Porque Nós somos Arrancados Das nossas Certezas Todas E aí Quando você Traz Um exemplo Aí Pensando Que A escuta Nasce Muitas vezes Da fala Eu diria Que fala E escuta É mais ou menos Um dilema Como quem nasceu O primeiro ovo Ou a galinha Porque elas são Vias Que se Complementam Que se Confluem Então Só há uma Fala Se há uma Escuta E toda Escuta Se dispõe A partir De uma Fala Então Elas caminham Juntas Acho que Quando você Muito Corajosamente Faz ali Um Desabafo Sei lá Um Uma confissão Sei lá Um Quer falar Alguma coisa Aqui Quando você Faz Aquela Fala Essa que Você Traz É Você faz Algo que Eu acho Que é De Importância Capital Que é O que Você Descostura A A Costura Que separa A relação Professor Aluno E mostra Ali Que a Vulnerabilidade Ela nos Atinge a Todos Então nós Não somos Os Sujeitos Que estão No lugar Privilegiado De Lecionar E Incumbir Vocês Das Tarefas Como se Nada Não nos Atingisse Eu acho Que isso É fazer Com que Eles Possam Participar Também De que Esse Caótico Ele Nos Atinge Sim Tudo Que é Do Trágico Também O que Oprime Você Também Oprime E quando Você fala Do real É E aí Não tem Como não Trazer Lacan Aqui O O O Lacan Faz Uma Faz Uma Uma Espécie De Não é Uma 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 fala Estratégica Mas é Uma distinção Para a gente Pensar Real e Realidade Que eu acho Que nos Ajuda Quando a gente Fala de real Real é um Conceito Lacaniano Lacaniano De Jacques Lacan Discípulo De Freud Morto Em 70 Um discípulo Já dissidente Mas que Amplificou Toda A obra De Freud Que deu Segmentos E desdobramentos Ao trabalho Dele Então quando Você pensa Em real Real escrito Com letra Maiúscula Que que é O real O real É É uma Entidade Invisível É um Espectro De algo Que não é Palpável E que nos Enche de Pavor De pânico De medo É Por que? Porque A gente Não consegue Objetificar Então quando A gente Pensa Por exemplo Na pandemia Pensa no Vírus Você via Pessoas Com práticas De De cuidado Que elas Eram Inconcebíveis Porque não Havia Razão Para elas Terem aquelas Práticas Naquele Contexto Que elas Estavam Absolutamente Protegidas Não Mas o Vírus Pode estar Aqui Comigo Ou pode Ter vindo Aqui Até o Quarto Até o Banho Então Aquilo se Se amplifica De um De um horror De um pânico Tão profundo Que é um Vira uma entidade Um espectro Então isso é o real A distinção Para a realidade É o que A realidade É tudo Que está No externo A mim Então é o meu Mundo externo São os objetos Com os quais Eu Interajo Né Tudo Falando assim Muito Porcamente Né Násio Joel Birman Se virem Isso Né Dunker Então é capaz De me cortarem A orelha Mas é aqui Porcamente Rasteiramente Para a gente Entender É Uma das formas Que a gente Pode lidar Com o real Com essa Entidade Com esse espectro Do horror É a gente Tornar O real Realidade Por mais Bizarro que isso Pareça num primeiro momento Como assim? É quando eu Trago Aquilo que é Do impalpável Do invisível Para o palpável Para o objetivo Então quando Aquilo que me Traz muito Pânico É Muito Desassossego Muita inquietude Muita angústia Quando Eu trago Para A forma Pautável Quando eu Objetifico É Eu Esfacelo O real E torno Realidade Você fez isso? Sempre Perceber Quando você Fala com seus Alunos Ali Então Talvez 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 Não tenha sido A caca Que você achou Que foi Mas Como todo Bom Perfeccionista Né Você Certamente Já Se Puniu Até Nós professores Né Permitam Me colocar No meio Um pouquinho Só para matar A saudade A gente faz Isso Né Nesse nosso Lugar Narcísico Né De perfeccionismo A gente quer Sempre o melhor Então Muito Provavelmente Isso Foi um Incômodo Que talvez Gritou mais A você Do que Talvez A os alunos Talvez O incômodo Que você Possa ter Vislumbrado Durante A sua Experiência De aulas Remotas Na pandemia Tenha sido Nem tanto Com o André E nem tanto Com as aulas De filosofia Em si Mas com a Constatação Por exemplo De que Nossa Nem nessa aula Escapa Nem daqui Eu consigo escapar O horror O tédio O aluno Pensando Me toma Em tudo Até aqui Que era Meu resvalo Nem aqui Entende? Por exemplo Tá? É É uma É uma questão É Eu vou dar um exemplo Clássico Que talvez Ajude a Nortear Quem Não tenha Ficado Muito Muito Claro Essa coisa De transformar O real Na realidade Eu vou pedir Licença pra dar Um exemplo Pessoal Mas é que Ele tá Muito Aqui nas minhas Retinas E fresquinho O que foi hoje Meu pai descobriu um câncer de intestino grave Há dois meses E fez uma cirurgia Retirou grande parte do intestino Se recuperou muito bem Ele tem metástase, né? Tem nódulo no pulmão Tem nódulo no fígado Então nós temos uma via sacra aí Árdua E sexta-feira ele fez Um outro procedimento cirúrgico Ele implantou um catéter Pela jugular Na veia subclava aqui Pra ele poder fazer a quimioterapia Então meu pai é um senhor Que faz 86 anos em maio Ele não tem diabetes Ele não tem hipertensão Ele não tem Problema cardíaco Ele não tem problema renal Ele mal e mal Tomava uma vitamina D Que às vezes o mazer dava Ele nunca tomou remédio E ele sempre teve aversão ao hospital É... Tô dizendo isso só pra contextualizar O horror que é pra ele É esse estado de coisas O horror que é quimioterapia O horror que é câncer Que a minha mãe é daquelas que A doença Ou problema Eles não se permitem sequer Pronunciar a palavra E aí hoje eu fui levá-lo Com três dias Pra ele ver os pontos Do catéter As enfermeiras As enfermeiras Que foram Geniais Elas devem ter ido Lacan Eu não tive a chance De perguntar O que que elas fizeram As danadinhas Pensa que elas levaram O meu pai Pra enfermaria Pra tirar ponto Aliás Elas não foram tirar o ponto Foram O curativo Nananina não Levaram o senhorito Pra sala de quimioterapia Sem falar nada E eu fiquei ali na porta Com a minha mãe Olhando e tentando Entender O que que elas iam fazer Puseram o senhorito Numa cadeira Tiraram o curativo Olharam Me chamaram Olha, tá tudo sequinho Tá tudo bem Quinze dias Nós vamos tirar Quando começa a quimio Ah, ainda não tem data Ah, só um minuto Que eu vou olhar lá No computador E aí eu fiquei com o meu pai E percebi Que o meu pai Deu uma olhada Daquelas assim De lado E baixinho Com a máscara Virou pra mim E falou assim Essa turma aí Tá fazendo O que eu tô achando Que tá Eu falei Tá Você viu Porque tinham uns dez Todos fazendo quimio Com o mesmo cateter Que ele tinha E um tava no celular Outra tava ali Né De papo pro ar Outro conversando Aí vira um Que eu falei Que ele já fez um amiguinho Vira um rapaz ali Pergunta pra ele Oh, o senhor vai começar? Oh, não sei o que Olha, tem que matar um leão Por dia E enfim Aí a enfermeira Voltou e falou Olha Vamos começar amanhã? Não deu nem tempo Dos olhos verdes Arregalar muito Assim Ele arregalou E já respondeu Vamos Né Então É O que é que Essas meninas lindas Fizeram? Elas transformaram O real Aquele espectro Do impalpável Do horror Na realidade Se elas tivessem levado Meu pai Pra tirar os pontos Na enfermaria E voltado E falado Olha Vai começar a quimio Amanhã O meu pai ia chegar amanhã Ele ia infartar na porta Certeza Mas Ele foi introduzido Sorrateiramente Com quem não quer nada E ele Tomou pé da situação E viu Olha Tá aqui Eu tenho que encarar E amanhã Às sete da manhã Estão lá Então É o real Na realidade Né É Pra muitos Dos nossos Alunos Dos alunos De vocês É Ir pro colégio E entender um pouco Essa ordem de coisas É o real É Como é que eu vou fazer Nas provas Eu fazia tudo Com consulta Minha mãe me ajudava Meu pai fazia tudo Pra mim E agora Como é que eu faço Pra muitos De vocês Estar no presencial É um real Eu tô aqui Eu não devia Estar aqui Isso é um absurdo Olha aqui Eu tô me pondo em risco A gente tinha que voltar Só quando tiver A Oitava dose Aí Voltava Antes da oitava dose Ninguém devia voltar Não é Então Onde é que foram As nossas certezas Onde é que foi A minha segurança Onde é que foram As minhas garantias É o real Batendo na nossa Porta Como disse Minha analista E aí A gente faz O que A gente Mergulha No real Mas a gente Mergulha Assim Feito Tio Patinhas Sabe Aquele mergulho Ixi Denunciei a idade Mergulha Feito Tio Patinhas De cara De fuça De boca E quando a gente Mergulha A gente puxa o real Por uma perna E traz Pra realidade Traz Pro palpável Objetifico Eu tô em pânico Certo O que que eu posso Fazer com esse pânico Deixa eu pensar Deixa eu organizar Minhas vias Minhas vias De saída Sim Mas minhas vias De saúde De saúde psíquica De saúde mental Porque eu sou prioridade Essa pandemia Pode ser gigante Eu sou maior Maior que ela E é por isso Que eu tô aqui É por isso Que vocês estão aí Eu tenho cinco minutos Obrigado André Obrigado Imagina André Não sei se respondi Bom Obrigado André Eu sei que você tá com Um tempo aí curto Aí Na verdade eu quero Agradecer enorme Todo o colégio Você Nossa amiga É uma enorme satisfação Estar te ouvindo aqui E a experiência O sentimento que eu tenho aqui Mesmo A gente que tá aqui na direção Um país que já veio um bom tempo trabalhando no presidencial Ficou gostoso Eu tô inquieto com essa Com esse retorno Mesmo quando a gente tava sem as aulas Sem os alunos aqui E agora com os alunos Ainda existe uma inquietude Uma preocupação E a gente tá tentando se moldar Essa Entre aspas Nova realidade Eu acho que passado Nós estamos desde o dia 14 Passado esse período inicial O meu sentimento particular Não sei se é de todos Mas é de que a gente tá começando bem É importante que a gente continue Porque a gente não sabe Até quando Hoje Já desde semana passada Eu ouvi que o secretário da educação De uma entrevista Dizendo que Do estado de São Paulo Que essa semana Avalia a possibilidade De flexibilizar o uso de máscara Alguns segmentos aí De alunos Escolar Isso já Já me deixa preocupado Embora a universidade Ela tenha autonomia Ela estabelecer o uso de máscara Tanto no espaço aberto Quanto fechado Mas a gente sabe Que a pressão Da sociedade Ou de parte Pelo menos Para que as coisas Vão se flexibilizando Cada vez mais Isso também nos deixa Um tanto aflito E uma certa angústia De que Se é o momento Já Assim tão recente Que a gente Acaba voltando E já tem que nos preparar Para uma possibilidade De flexibilizar Ainda mais Mas O fato Que a gente tem Conseguido Dar De uma Maneira muito positiva Esse início aí Conduzir Esse início aí Esse é meu sentimento E com preocupação também A gente não dorme direito Quando Quando você receitou A gente tem que dormir Olha É difícil dormir Confesso A gente sabe disso Eu estava esperando você falar Da Da atividade física Nem sei por que Eu estava esperando você falar isso Imaginando que você ia falar Da corrida Imaginando que você ia falar Da corrida Porque desde que você descobriu A corrida Eu vejo que você Se apaixonou pelos resultados Da corrida Sim Mas é isso Eu acho que aos poucos A gente está conseguindo aí Os seus conselhos Eu acho assim O que ficou claro Para mim Que tudo na vida Não que a gente já Não soubesse disso Mas neste momento Relembrar ali Isso é importante É preciso a gente ter um propósito Por que que a gente quer Já era necessário isso Por que que eu quero ser isso Por que que eu quero fazer aquilo Por que que me proponho a fazer isso É ter um objetivo E quando a gente está Em um ambiente escolar Que esse objetivo seja coletivo E não individual Porque senão Não faz o menor sentido Essa é a Diria que a A parte Componente Que fascina Porque é plural e singular Quer dizer É o coletivo Então por isso a colmeia Todos trabalharem Por um propósito comum Mas Nesse coletivo E nesse plural Cada um é um sujeito E por isso Cada um É Tem o seu lugar Particular A sua subjetividade E eu acho Que o desafio Que vocês Suzy Enfrentam Nesse Sá de velas É Como conduzir Plural e singular As singularidades Dentro do plural É Aquilo que nos particulariza Como é que isso Nos diz respeito E nos coloca respeito E nos impõe respeito E me faz respeitar Na medida em que eu também Não deva desrespeitar o outro Então eu acho que é Essa costura das relações E que é Tão desafiadora Ela é também O que fascina Não é Porque É É Esse o exercício É essa via Da gente aprender A lidar E isso Só é possível No conviver E acho que Pode ser interessante Nas divergências Nas rusgas Nos problemas Nas brigas Nas discordâncias Todas Que vierem A gente poder No meio Do quebra-quebra Parar Olhar E dar uma sonora Gargalhada De pensar Se a gente está brigando É porque a gente está convivendo E conviver É a palavra de ordem É aquilo que nos foi tomado É aquilo que nos foi sequestrado Né Com o confinamento Com o isolamento Então poder conviver É Reaprender Uma porção De coisas Né Reaprender Até brigar Porque a gente nem sabe mais Não sabe mais Direito como é que briga Como é que discorda Não sabe nem abraçar Não é Então é É É É Tudo parte Da Da costura Desse mosaico Que a gente É Pode ir aprendendo A A fazer É Eu que agradeço Muito A Lembrança Do meu nome O convite Estou assim Muito honrada E Espero que Minha fala Não tenha Ficado Extremamente repetitiva Não tenha Resbalado Tantas vezes No 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 Ali No Naquele Naquela Linha Tênue Que separa É Calçada De sarjeta Terra firme De abismo Da autoajuda É Porque É A gente Não tem nenhum Projeto piloto Pronto A gente Precisa Construir E Construir Se faz nisso Também Nessas vias De tentar É isso É isso Eu vou A Andréia Precisa ir Então vou pedir Para a Suzy Encerrar Andréia Muito obrigado Eu que agradeço Obrigada E Um abraço Virtual A todos E até a próxima Andréia Gostaria de Encerrar essa noite Com Um enorme Agradecimento Muito Especial Ao seu trabalho Ao trabalho Que você desenvolveu No nosso colégio Você sempre esteve Conosco Sempre esteve Com o cotil Né Todas as vezes Que solicitamos Sua atenção Fomos recebidos Com muito carinho Foi sempre muito gratificante E não diferente Do que tem sido As outras vezes Essa noite Você nos presenteou Mais uma Fala maravilhosa Então nossa gratidão A Bombom E na oportunidade Nesse conviver Nesse viver Nessa questão Que todos nós vivemos Uma realidade Que até então A gente só via No Jornal Nacional E achava Que não ia sair Da televisão E chegou Até nossas casas Então Com tudo isso Com todos os fatos Com todas As realidades De Da nossa sociedade Gostaria de lembrar A todos e a todas Da importância Desse mês De março O mês de março Deve ser um mês Não da comemoração Mas de uma reflexão Sobre a força feminina Na sociedade contemporânea Uma força que Em sua essência Ela é geradora De vida De transformação E de uma questão De contar Com uma representatividade De uma parcela Da população Marcada por um Passado de discriminações Lutas Dificuldades E agora Pós pandemia Muitas mulheres Aí assumindo O papel De cuidar De toda a família Ontem e hoje Mulheres Anonimamente Lutam em suas rotinas Para veslumbrar Seu papel de mãe Mulher Companheira Profissional Culpada Discriminada E responsável Que o mês de março Seja uma reflexão Do quanto tem sido A participação Da mulher Em nossa sociedade E temos sido Gratos Ou ingratos Aquelas mulheres Que dia a dia Estão próximas Da nossa De forma invisível Cuidando de nós Todas as mães Professoras Amigas Funcionárias Agentes de limpeza Segurança Todas Nossa reflexão De carinho Respeito E também A mulher Andréia Que nos presenteou Com essa fala Tão grandiosa Então que a força Da mulher Que a força Do sua fala Nos represente Na noite de hoje Que o mês de março Seja o mês De todas as mulheres E de todas As grandes Mulheres Que bonito Que bonito Vou encerrar Com uma imagem Então Já que a gente Está falando Da mulher Para a gente Lembrar Não Que 2022 Seja Prene Prene De Muitos projetos Muita esperança E Sonhos Que a gente Possa sonhar Com Um tempo novo E Um tempo sem vírus Um mundo Sem vírus Até Gratidão Andréia Até já Pessoal Tchau 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 Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa semana Pessoal Boa noite a todos Boa noite a todos Até amanhã cedo Tchau 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 Boa noite